O cerco foi fechado na zona sul do Rio. PMs ocuparam hoje a última favela da região que ainda não tem uma OPP. A favela Serro Corá, no Cosme Velho, vai ganhar uma unidade de polícia pacificadora já no mês que vem. As bandeiras do Brasil e do estado do Rio foram hasteadas no alto da favela ainda pela manhã. Foram ocupadas também as comunidades vizinhas ao Morro Serro Corá, Guararapes e Vila Cândido para a instalação da 33ª Unidade de Polícia Pacificadora do Estado. É uma área importante em termos de turismo, na entrada da zona sul, praticamente aqui no acesso ao túnel Rebouças. Com o fechamento dessa área a gente ganha especialmente alguns problemas que nós estávamos detectando aqui, assalto a turistas, roubo de veículos também na Lagoa Rodrigo de Freitas. A nossa inteligência monitorou uma atividade que de alguma maneira apontava para cá como um esconderijo de marginais. Em apenas 30 minutos, os policiais recuperaram os territórios. A operação começou às 5 horas da manhã e contou com cerca de 400 homens da Polícia Militar. Foram apreendidas drogas e munição num terreno baldio. Não é por causa do Papa, não é por causa de qualquer outro motivo. É uma questão de conceito, conceito este estabelecido lá no nascedor do projeto. A UPP do Serro Corá deve ser inaugurada em maio com 190 policiais. Os moradores esperam, além da segurança, oportunidades. Espero que traga benefícios mesmo para a comunidade, ajuda social para os moradores, para as crianças que até então podem ter uma nova oportunidade.